Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou assim, maquiada, porque eu estava gravando o challenge lá para o Instagram. Normalmente não aparece aqui maquiada, né? Mas é que eu estava gravando para lá. E aí hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo mostrando como secar o cabelo com essa escova aqui, rotativa. Eu percebi que no vídeo que eu gravei, fazendo a resenha dela, surgiram muitas dúvidas, né? Sobre essa escova, se ela seca o cabelo ou se ela só modela, se dá para fazer aquela escova de salão com essa escova. Eu só falei quanto eu paguei, onde eu comprei, mostrei como ela funcionava, mas não sequei de fato o meu cabelo. Por isso hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo, né? Fiz trabalho mal feito naquele vídeo, fiz pela metade. Então, vim aqui sanar todas as dúvidas de vocês. E então vocês vão ver que eu estava sem maquiagem, porque eu só saí do banho, enrolei o cabelo na toalha, troquei de roupa, né? Coloquei uma roupa no caso, coloquei uma roupa e já vim gravar o vídeo para vocês, para não acontecer do cabelo secar, tá? Então por isso eu estava sem maquiagem e agora eu estou com maquiagem, deixei para fazer essa intro depois. E aí o que eu fiz? Eu só tirei o cabelo da toalha, o cabelo estava bem molhado, penteei todo o cabelo para desembarassar os fios. Poderia ter usado a própria escova rotativa para desembarassar, mas eu usei a minha escovinha normal. E aí depois eu venho passando a escova por todo o cabelo, de uma forma geral. Venho fazendo tudo de uma vez ali, vou passando a escova. Ela vai estar na velocidade 2, tá? E às vezes eu ponho ela para rodar, às vezes não, só venho assim passando geralzão para tirar todo o excesso de água, para deixar o cabelo mais seco, um pouco mais seco, um pouco menos molhado, mais para o úmido, menos para o molhado. Se é que vocês não entendem. E aí quando o cabelo já estivesse bem seco, já estivesse só úmidozinho, quando eu estivesse secado uns 70% do meu cabelo, aí sim eu separo ele, vocês sabem que eu sempre separo em duas partes, aí eu faço a divisão para poder fazer a escova mecha por mecha, tá? Então eu separo ele, pego uma mecha e aí minha amiga, bora escovar esse cabelo, né? Agora que ele já está 70% seco, está na hora de escovar. E aí você vai usar a escova rotativa para dentro, para fora, girando para o lado que você quiser, desde que você passe várias e várias vezes na mecha. É muito importante passar várias e várias vezes na mesma mecha, para garantir que ela fique bem sequinha, bem escovada. E uma dica que eu sempre dou é, quando a sua mecha estiver bem brilhosa, tiver aquele cabelo sedoso, super brilhoso, significa que está escovado o seu cabelo, que essa mecha está 100% seca e escovada e modelada, tá? Então é isso que eu faço mecha por mecha, até a mecha estar bem sequinha, bem soltinha e bem brilhosa. Bom, eu faço isso em todo o meu cabelo, vou lá escovando mecha por mecha, até ele ficar assim, ó. Realmente dá para secar muito bem o cabelo, dá para fazer uma escova bem lisinha ou uma escova modelada. Você pode virar as pontas tanto para dentro quanto para fora. Então, eu sei que no outro vídeo ficaram dúvidas sobre se dava para secar ou não. E sim, gente, dá para secar e o resultado fica incrível, fica realmente igual uma escova de salão. Bom, agora eu vim finalizar esse vídeo assim, né? Fazer a intro e o final do vídeo assim, mais arrumada. E eu espero muito ter ajudado vocês. Não precisa comprar uma escova só para secar ou secar com um secador para depois vir modelar com ela. Você já pode fazer tudo direto com ela, que ela dá conta, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, de se inscrever aqui para fazer parte da nossa família. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo, amo vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho